O estádio dos aflitos recebeu pouco mais de 14 mil torcedores que foram acompanhar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Retro. E quem compareceu não deve ter gostado nada do que viu. Logo aos 10 minutos pintou polêmica, os Alvim Rubens pediram um pênalti em talicinho nessa jogada, mas nem o árbitro de campo e nem o VAR viram nada demais e o lance prosseguiu. E as duas equipes pouco animaram a galera das arquibancadas. Destaque pra essa chance de Fernandinho que recebeu de Hasley e pegou muito mal na bola. Do outro lado o Diego Matos resolveu arriscar de longe e o goleiro Paulo Ricardo fez uma grande defesa. E quando o primeiro tempo finalmente acabou o que se ouviu foi uma grande vaia. É, mas tudo mudou na segunda etapa. Com menos de um minuto o experiente lateral Jean foi afastar a bola e deu esse presentão para Patrick Alain que dominou e fuzilou o goleiro Paulo Ricardo fazendo o caldeirão explodir de alegria. Náutico 1, Retro 0. A Fênix chegou a empatar, mas o lance foi anulado pela arbitragem que marcou o impedimento do atacante Giva. Em seguida quem entrou em ação foi o goleiro Paulo Ricardo. Ele foi no canto para espalmar o chute de Calan Maranhão. E parou por aí, fim de jogo nos aflitos. Náutico 1, Retro 0. E parou.